Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio das caixas de paixas de dente. Eu vou ter que empilhar todas elas e antes que eu empilhe, você tem que deixar o like. Bora lá? 3, 2, 1 e valendo! Vamos lá, galera. Rápido, olha o like. E parou. Quem conseguiu deixar o like antes que eu fizesse isso, comenta like da paixa de dente. E o desafio do velhote de hoje é quantas paixas de dente no total eu usei nesse vídeo que vocês vão assistir. Vamos ver quem descobre? Vamos lá. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo super satisfatório. Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante. Eu vou contar até 3 para você caprichar no like aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Obrigado pelo seu like. Também não se esqueça de me seguir no Instagram, velhoteoficial. E no TikTok, velhoteoficial também, beleza? Olha o que eu tenho aqui, galera. Um recipiente com slime transparente. Olha isso. Bem transparente. E o que a gente vai fazer hoje, galera? Olha aqui, temos também várias paixas de dente tande. Todas que eu encontrei no mercado. E eu vou jogar todas elas aqui nesse slime transparente. E vamos ver o resultado final. Porque tem o quê? Tem essa 3 de morango, 3 de uva e 3 de tutti-frutti. Bora lá? Vamos ver como vai ser o resultado final depois de misturar tudo isso aqui. Então, parte. Então, vamos lá, pessoal. Vou começar com essa aqui de morango. Vou colocar todo o tubo de paixas de dente tande. Então, olha isso. Será que vai desativar, galera? O que vocês acham? O que tu acha? Vai ficar ou não? Baseado na experiência que eu tenho, eu acho que pode desativar um pouco. Será que esse slime aqui é diferente? Pode ser que desative mesmo, hein? Então, o primeiro tubo já está aqui, beleza? Agora, vou colocar um de uva também. Vou ficar alternando. Primeiro o de morango, depois o de uva e depois o de tutti-frutti, ok? Vamos lá? Próximo. Aqui, será que vai dar certo? O cheiro é bom, hein? Isso aqui lembra infância. Muita infância, né? Lembra muito. Ok. Colocando aqui o outro. Olha aí. Já temos duas pastas de dente. Agora, vou para a de tutti-frutti, beleza? Comenta aí nos comentários se você já escovou seu dente com essa pasta de dente, sim ou não. Quem já escovou, comenta sim. Eu já escovei. Quem nunca escovou, comenta. Eu nunca escovei com essa pasta. E aí, tu já? Muito. Muito também. Ó. Será que vai dar certo quando a gente colocar toda essa pasta de dente aqui? Beleza. Agora, vamos voltar para a de morango. Aqui. Nessa parte aqui, galera. Ó. A de morango é mais bonita. Colocando aqui. Ok. O cheiro está muito bom. De uva novamente. Aqui, ó. E lá vai. Olha aqui. Será que vai desativar? Será? Vai ficar um cheiro muito bom. Depois. Ok. Agora, qual que falta? Tutti-frutti. Colocar aqui no canto. Aqui. Bora lá. Esse aqui também é bem transparente. Olha lá. Ok. Agora, faltaram três. Aqui, né? Eu vou com a de morango de novo. De morango nessa parte. Vou tentar cobrir toda a camada de cima do slime. Ver se vai, pelo menos, dar certo isso aí. Ok. A de uva. Aqui. Cobre. Essa camada. Olha aí. Quase que o recipiente não dá, galera. Vai lotar. Esse recipiente que a gente comprou aqui para utilizar. E ficou quase lotado aqui, né? Vamos finalizar com a de tutti-frutti aqui no final. Ó. Aqui. E cobre aqui. Nossa. Aqui, galera. Mais um pouco. E finalizamos. Aqui. Todas as pastas de dente. Tande. Olha como é que ficou. Nosso slime aqui. Será que depois de misturar como que vai ficar? Comenta aí se você acha que vai desativar ou não. Bora lá. Partir. Vamos lá. Começando a mistura. Eita. Vou colocar uma camada aqui, ó. Por cima da pasta de dente. E vamos ver como que vai ficar isso aqui. Nossa. Tá ficando muito gosmento, ó. Olha isso. Eita. Olha só. Tô misturando aos poucos. Até que aqui, ó. Não tá muito desativado, ó. Dá pra ver aqui. Mas, a medida que a gente vai misturando, pode ser que a pasta de dente coloque efeito, não sei, tem alguma substância, né? Que faz... Geralmente, em coisa doce. Geralmente, em coisa doce, fica assim. Mas acho que a pasta de dente não é doce, não. Será? Olha lá. É, bem docinha. Olha isso. Como é que tá ficando o nosso slime transparente com as pastas de dente tante. Nossa. Será que vai desativar mesmo? Tô em dúvida. Ó. Tô pegando aqui. Puxando. E... Vambora. Só espero que não derrame aqui. Afacho um pouco aqui o celular. Só pra... Eu tô com medo de, tipo, de puxar assim. Isso já. Ó. Até que não tô achando que tá tão desativado assim, não, galera. Ó. Não sei se é essa aqui que não vai. Mas... Como é que tá ficando? Tá uma consistência muito estranha. E eu vou misturar. Ó. Até agora, não desativou, não, tá? Um pouco mais mole. Mas se eu misturar bastante, eu acho que pode ser que aconteça. Olha o resultado. Lembrando que isso aqui é uma experiência, galera. Apenas testando coisas. Ó. Nossa, ficou muito estranho. Olha isso. Tá parecendo uma gelatina agora. Virou uma gelatina de pastinha de dente. E cada vez que eu mexo mais, parece que ela vai perdendo a consciência. Eu não sei. Ó. Opa. Eita. Tá caindo aqui. Mas eu vou misturar um pouco mais. Depois eu vou ter que limpar. Olha aqui como é que ficou. Eu vou tentar pegar, mexer com uma colher, porque com a mão, acho que já tá ruim. Já volto. Olha aí, pessoal, como é que tá. Vou misturar aqui com uma colher, que eu acho que fica bem mais fácil. Olha isso. Olha o que virou. Nossa, tá muito estranho. O que que tá lembrando assim? Tá parecendo uma gelatina meio... Derretida? Derretida. Olha lá. Nossa. Agora, deixa eu ver se eu consigo misturar melhor, mas ainda tá aqui. Tem umas pastas transparentes. Não sei. Ficou entre um rosa e um vermelho, né? É. O de uva sumiu aqui. Porque eu já fiz um vídeo misturando todas as pastas de dentro do mercado no slime transparente. Aí me pediram pra colocar só as pastas de stand do mercado. E aqui tá o resultado. Se alguém achou que não ia desativar ou ia ficar na consistência, mas até que ainda tá um pouco... Deixa eu ver. Mostra pra vocês assim, ó. Tipo, tá meio estranho. Ó. Vou misturar um pouco mais. Aí, pessoal. Eu vou colocar em outro recipiente. Bora ver como é que tá. Vamos agora, pessoal, colocar nesse outro recipiente. Vamos ver como é que ficou a consistência final. E... Ó. Eita, olha isso. Olha como ficou o resultado final da... Aqui da nossa... Nossa slime transparente com todas as pastas de dente. Quer dizer, todas as pastas stand do mercado. Aqui é maior. Aqui dá pra ver. Ó. Ficou. Se a gente misturar assim bem, será que ele... Aqui dá pra misturar melhor. Será que parece que volta com a consistência? Depois que mistura assim. Acho que não, galera. Ó. Mas... Finalizamos aqui com tudo misturado, como pediram, né? Tudo misturado. Agora eu vou tentar só colocar aqui as mãos. Tentar pegar um pouco. Ver a consistência. Nossa. Olha aqui. Ó como ficou isso. É. Perdeu completamente... Como é que chama? A viscosidade? A consistência. A consistência. Mas tá com um cheiro muito bom, hein? Um cheiro misturado de morango com uva e frutti-frutti, né? Mas... Foi isso aí. Resultado final. Foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Inscrever no canal. Ativar o sininho. E é isso. Tchau.